Nós vamos ao Instituto Médico Legal com o repórter Adelso Barreto. Boa tarde, Leonardo Barreto. Boa tarde, Jefferson Escobidu. Jailson, nobre diretor Flavotinha. A você, público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de oito corpos. Daniel, Fátima, além de Emanuel de Cidinha, comandam o plantão. Uma morte indeterminada, corpo procedente de estância. O recém-nascido, João Ícaro de Jesus Santos, apenas dois meses de vida. Procedente do corpo do hospital regional de estância. Causa mortes por hora a esclarecer. Morte indeterminada, procedente do presídio regional de Nossa Senhora da Glória. José Augusto dos Santos Doroteia, 40 anos de idade. Cumpri a pena no reformatório penal. Sentiu-se mal e fora a óbito. Causa mortes por hora a esclarecer. Uma vítima de enforcamento procedente de Salgado. José Batista dos Santos, quinquagenário, com 57 anos de idade. Acidente de trânsito, acidente motociclístico, corpo procedente do Hospital de Urgência de Sergipe. José Ramos Almeida Santos, 40 anos de idade. Morreu com traumatismo de crânio encefálico. Uma vítima de homicídio à arma branca. E foram três as vítimas de homicídio à arma de fogo. Homicídio à arma de fogo em Itaporanga da Ajuda. Confronto com a polícia. A vítima, Givaldo dos Santos Júnior, 34 anos de idade, mais conhecido por Fabinho Vassoura. No povoado Nova Descoberta, se confrontou com a polícia. Alvejado por disparos de arma de fogo, levado a uma unidade de pronto atendimento, todavia não resistiu e fora a óbito. Homicídio à arma de fogo em Lagarto. E homicídio à arma de fogo em Cristinápolis. Cristinápolis, Geovan de Souza Santos, 36 anos de idade. Em Cristinápolis, Geovan estava dentro da residência, quando fora alvejado por disparos de arma de fogo. Ele correu para o quintal da residência. Ao chegar numa grota, tombou já sem vida o corpo encontrado numa grota. Portanto, oito corpos somente nas últimas 24 horas, aqui no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. Muito obrigado, Adelson, pelas informações.